O que é o Lagoa Seca? Com grande alegria que a gente vai falar com o Helder Calou Barros, irmão do Marquinhos, que fez este grande empreendimento. Helder, está todo mundo de parabéns, o Cariri está de parabéns, não é? Uma grande festa, um grande empreendimento, coisa de nível, né Helder? Tudo bem? Isso mesmo, todos estamos de parabéns, eu digo todos nós caririenses. Eu tenho muito prazer em ser filho do casal Casimiro e Fátima. Nós nascemos ali na Rua do Cruzeiro, somos sete irmãos, desses sete todos vivos, graças a Deus, com a proteção de Deus. E o único que mora aqui no Cariri ainda sou eu, ainda não, sempre. E com prazer. Mas meus irmãos, eles moram em Fortaleza e eles sempre estão antenados com o crescimento aqui da nossa região. Eles gostam daqui e era um prazer do Marquinhos fazer o investimento aqui também, apesar que ele já tem outros lá no Aquiraz, onde ele mora, na região metropolitana. Mas ele nunca deixou gostar do nosso Cariri. Ele sempre levanta essa bandeira aqui do Cariri. Inclusive ele tem um parque de eventos, um parque de vaquejada na cidade dele, onde ele mora, no Aquiraz. E também é o Parque Padre Cícero. Você pode perceber que nós somos bem devotos. Você veio aí na estátua do Padre Cícero, a gente ficou ontem essa estátua lá, bem na entrada do loteamento Lagoa Seca 1. Valeu, valeu amigo, muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Fique ligado, programa multimídia Lagoa Seca 1, grande loteamento pra você. Loteamento Lagoa Seca 1. E uma das grandes novidades, uma das grandes expectativas era o salto, não é mesmo, dos paraquedistas. E o nosso companheiro veio de Fortaleza. Tudo bem, amigo? Tudo bem, como vai? Satisfação, dia belíssimo, né? O dia tá lindo, maravilhoso, o salto foi perfeito. Vimos aí a convite aí do pessoal a brilhantar o evento aí de vocês. E estão de parabéns aí. E já tinha saltado aqui na região? Ainda não, ainda não. E essa aqui que você tá vendo é a primeira reserva ecológica do Brasil, viu? Chapada do Arari. Chapada do Arari, Chapada do Arari. Conheço aqui a região, né? O Crátio, o Azeiro, mas... E a Chapada, inclusive, mas só tá a primeira oportunidade aqui. Foi bom? Foi maravilhoso. Valeu, amigo. Sucesso, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. Fique ligadinho. Programa multimídia pra você. Não saia daí. Loteamento Lagoa Seca 1. E fique ligado, se esse loteamento já foram esgotados todos os lotes, não é? Todos já comercializados. Fique tranquilo, porque vem o 2 e o 3. E aqui ao meu lado, Sávio, ele que é proprietário desse terreno aqui, Sávio. Uma satisfação tê-lo no programa multimídia e um grande empreendimento, né, Sávio? Uma área belíssima, uma região privilegiadíssima. Tudo bom? Tudo bem. É verdade. Eu me sinto, na realidade, privilegiado em poder participar do desenvolvimento da cidade, né? Eu me sinto um desbravador dessa região. Quando eu vim, eu moro aqui do lado, quando eu vim morar aqui, a minha rua nem nome tinha. Tive a honra, né, de ter a oportunidade de colocar a rua no nome do meu pai, que é a rua Duca Brinjel. E Deus me abençoou e me deu uma visão, né, de que isso aqui um dia poderia se tornar uma área urbana, né? E, pra mim, eu vejo isso com muito orgulho, né, poder participar do desenvolvimento da cidade. Procurei uma empresa de renome, né, e me afinei com o Maclara, que é uma empresa de respeito, onde o pessoal presta serviço com responsabilidade e dignidade. E era isso que eu queria trazer para o município, né? Um loteamento que tivesse uma infraestrutura punivente à nossa cidade, né? Porque eu tinha, sem querer de menosprezar os demais, mas que, no meu ponto de vida, a gente deixava muito a desejar. Então fizemos o urbanismo com asfalto, com água. O próximo já vai ser com esgoto canalizado, que vai ser aqui do lado do Davi. E, assim, pra mim, eu me sinto mais feliz, nem tanto pelo sucesso, mas por eu estar participando do desenvolvimento do município. Pra mim, isso é um orgulho. Na realidade, foi um grande sucesso, né? Um empreendimento de sucesso, né, sabe? Há poucos dias nós estávamos lá na reunião com os corretores, nem lançamento oficial houve. E foi todo vendido. Com certeza. Foi colocado para vender no sábado, no meu dia. Quando foi na quarta-feira, estava encerrado. Já estava encerrado. O lançamento ia ser dia 9, pra lançar os lotes. Aí não teve nem lançamento, fizemos só a festa de entrega dos lotes aos... Porque é uma área bem localizada, né? Plana. Arejada. Arejada. Visão, tanto pra Barbalho, como pra Juazeiro. É assim, foi uma área abençoada mesmo, né? É uma área que agrada os olhos do cliente. E por falar em olhos, você já está enxergando um pouco mais adiante? Quer dizer, outros investimentos virão também, né, sábio? Sem dúvida. Com certeza, com certeza. Quando a gente tem o sangue empreendedor, na budesta, sem querer ser, mas é uma realidade, a gente sonha, almoça, janta e dorme sonhando com o próprio empreendimento, né? Que isso é o que satisfaz o empreendedor. Maravilha. A gente quer parabenizar você, mais uma vez, por essa visão aí, por esse empreendedorismo arrojado e pelo carinho que você tem pela terra do Pátio Sírio. Isso. E quero lhe agradecer também que você é uma das pessoas que vem trazendo a cultura, né, na sua televisão, um menino simpático, que sabe fazer televisão. E o estado e o município deve muito a você também. Eu sei da sua luta, da sua batalha e que vem fazendo com muita dignidade e transparência o jornalismo de respeito. Meus parabéns. Valeu, obrigadão. E lembrando você que o Sábio também é proprietário dos refrigerantes Helva, que fazem o maior sucesso. Inclusive, estou sabendo que lá a fábrica está sendo remodelada, sabe? Isso. Lá no Piauí. No Piauí estou fazendo uma unidade nova e ela foi eleita agora a maior indústria de bebida não alcoólica da América Latina. Verdade. Verdade. Situada no Piauí. Um empreendimento que vai chegar em torno de 60 milhões. É, refrigerantes Helva. E refrigerantes Helva. Para todo o Brasil. É, para todo o Brasil. Refrigerantes, energéticos e suco. Muito bom, meu amigo. Vamos estar inaugurando agora de setembro para outubro e eu quero sua presença lá. Vamos, vamos lá. Vamos mostrar esse empreendimento e trazer aqui para o Cariri. Exatamente. Porque na realidade, no Piauí, mais um empreendimento lá é do povo do Cariri. O povo do Cariri é nosso. É nosso. As raízes foram daqui. Estou participando do desenvolvimento do Piauí também. É um estado que há 10 anos atrás foi qualificado como um dos estados mais pobres da nossa confederação e isso foi um dos motivos que fez que eu fosse lá gerar emprego, gerar renda. Desbravar. 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 Isso foi o grande impulso. E a gente deve ter, inclusive, nos nossos arquivos, aquelas reportagens gravadas lá no Piauí. Qualquer hora vamos remexer o baú do multimídia e vamos levantar essas matérias. Isso é bom para a gente mostrar o início e agora, o futuro. Valeu. Obrigado, Sábio. Sucesso, amigo. Obrigado. Para você também. Que Deus lhe abençoe. Amém. A todos nós. Fique ligado. Programa multimídia para você. Vamos lá. Let's go. Let's go.